Oi, Getúlio, se tu puder me dar mais um pouquinho de grave aqui nessa voz aqui, fica bom. Embala eu, saudade, saudade é dor traiçoeira. Embala eu, saudade, que mente faz enganar. Embala eu, saudade, que já chega fora de hora fingindo que vai embora na intenção de ficar. Embala eu, saudade, saudade é dor traiçoeira, cada vez tem um peito de caminho. Embala eu, saudade, saudade é dor traiçoeira. Embala eu, saudade, saudade é dor traiçoeira. Blalá, 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 blalá. Paradeira, safadeira, pelas amor e viva, gente. Blalá, blalá, safadeira, venha a pena atrás de fé. Blalá, blalá, safadeira, vagando com uma barba de estancia. Depois a pó de uma lança E o que dá assim não é É o que dá pra eu falar É o que dá de pé pra ouvir E na cada vez tem um verso de caminho É o barulho de coisa, é o malzinho É o interesse, é barato, é o estágio de sol Ah, chora do nariz